Mesmo que não haja fruto da videira Mesmo que não haja flore no jardim Até mesmo que a figueira não floresça Nem chova na terra e nem que a leva cresça Há um Deus no céu olhando para mim O que eu não posso é ficar calado Estando feliz eu mesmo atribulado Ainda louvarei seu nome mesmo assim Você é da sua casa e canta assim Eu louvarei ao Senhor na alegria amada 14 de 3 de 2024 Um beijo Acari Um beijo meu Brasil Vai dar tudo certo